Tá ligado, ô Léo? Ô Léo, ô Léo, será? Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta É bola com todo o tempo Igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca Outra em cima, gostosa Galopando a porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta, mas é por cama, coloca AJ Winchester, o brabo, goste de ser 063 Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Mãe não pode parar, seu gol sai, gola e foda Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Bola com tudo o tempo e com os vídeos que tu postas Se cura, calma, coloca Ontem se mais gostosa Cala, bota, bota, o doleu, cheque de que malandro gosta Se cura, calma, coloca Ontem, ontem se mais gostosa Cala, bota, bota, o doleu, cheque de que malandro gosta Se pucam, bota, bota, gravando conteúdo Mama, não pode parar seu gol, sai, gola e tudo Se pucam, bota, bota, gravando conteúdo Mama, não pode parar seu gol, sai, gola e tudo Se pucam, bota, gravando conteúdo Mama, não pode parar seu gol, sai, gola e tudo Batida, batida, treinada, não sabe iludir Esses pés de pé na perda e começa a contrair Toca, ca, 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 E aí Vai lux Não fique nervoso Vou perder a paciência Não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa É tudo no sigilo Então foge comigo, acaba comigo Então foge, então foge Então foge comigo e acaba comigo AJ, Winchester O brabo dos desante 063 Não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa É tudo no sigilo Então foge comigo, acaba comigo Então foge, então foge Então foge comigo e acaba comigo Caralho, se dá esse cara Então foge comigo e acaba comigo Então foge, então foge Então foge comigo e assim De novo E aí Que popou Max Que popou Max Que popou Que popou gigante Que popou gigante Canção novato, boladinho, estou lancoso, eu vou falar Ei, 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 ei Ô Maravilha, ei, 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 ei Ô Maravilha, ei, ô Maravilha, ei, 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 ei Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio de fim Tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, se zivinho Tá toda, toda, se zivinho Tá toda, se zivinho Vai ser novinha no meio do mundo, toda toda se escondida Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vai subindo Vai ser novinha no meio do mundo E essa agora todo mundo vai dançar, todo mundo vai dançar É a dança do pilo helicóptero, é a dança do velho helicóptero Vamos em se ensunda, vem que vem, 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 vem Primeira rapaziada, passa o resto Quando o bravo dos pesantes era o metrinho Pirulicóptero, ô loucura A mulherada se amarra quando a gente dança, pirulicóptero De novo então, pirulicóptero Pirulicóptero, ô loucura Agora é a vez da moderada, a mulherada nem sabe dançar Vai rodando, vai rodando Vai, um, dois, três e vai Pererecóptero 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 Ô loucura Que delícia Eu adoro ver mulherada dançando pererecóptero De novo Pererecóptero Devei trazer felicidade e outros dizem que não Enquanto os temas um pouco grande melhoria esvange mortal Chama muito inimigo, chama amigo a vera Mas quando o papel acaba os amigos, homem pode crer de arreira Sem ele tu não é nada, com ele tu vira presa Outros que não obteram morro pra você com toda certeza Um dia casa, casa, e outro do caçador Olha tem vários mendigos que lá na antiga ele era dodô Bom, ajudou o menino, no farol verde ele esmola Hoje ele é profissional, jogador do seu time Tá bom, ela senta com pressão Tá bom, ela senta com pressão Tá, tá, tá bom Ela senta com pressão Tá bom, me senta senta com pressão Tá, tá, tá bom Não precisa eu pedir, não precisa eu mandar Ela é profissional, ela me manda relaxar Hoje em dia tá difícil de encontrar mulheres Quando eu vou, quando eu vejo ela Você confessa de que eu não resisto Tu acredita, tu acredita Tá, tá, tá bom Não precisa eu pedir, não precisa eu mandar Tá, tá, tá bom Não precisa eu pedir, não precisa eu mandar Tá, tá bom Não precisa eunar Puta, beleza Eu MC Saed, fui dar um rolé com um amigo na comunidade Chegando lá ele me apresentou uma novinha e me deu logo o papo reto Fala assim ó, essa novinha fode pra caralho, hein Eu falei mentira, ele falou verdade Eu tirei a novinha de cima e embaixo e falei, ele tá de caô Papo vai, papo vem, consegui arrastar a novinha pra dentro do carro, tá ligado? Aí ela mandou assim pra mim ó Deixa eu pegar na sua piroca, deixa Que isso, na be, que isso? 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 O bagulho foi pintando envolvente Aí ela mandou assim ó Que isso, novinha, que isso? Com aquela cara de safada, com aquela cara de tarada Ela mandou assim pra mim, ó Deixa eu sentar nessa mão Que isso, novinha, que isso? O bagulho foi ficando doido, o bagulho foi ficando louco O vidro no carro já tava ficando embaçado E ela mandou assim pra mim Pra mim Nós tem o que nós quer, nós vem cá Nós tem modos, dinheiro e muita mulher Tantamos descendo pra baixada, as ordens já se assanham Vem lá, risando Vizinho em Chester, outra hora da manhã Se prepara pra flight, já voltou a sua bola Lutrada da um nono, cartazes do Téris da Nike Joga o camelo pra cima, ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos e da louca As mais top vem do nosso lado, ficam surpresas, ganhamos moral Suba para chegar nesse bairro, amanhã seu pai vê só falta no jornal Cortando o kit de nave do ano, essa é a nossa condição Olha só como que o bolso tá Tapa-tapa-tapa-tapa-dão Tapa-tapa-tapa-dão Tênis na de choque, bermuda da óculos e camisa da óculos e acentuação Tapa-tapa-tapa-tapa-dão Tênis na de choque, bermuda da óculos e camisa da óculos e acentuação Tapa-tapa-tapa-dão Tapa-tapa-tapa-dão Caralho moleque, vai segurar Tapa-tapa-tapa-dão Tapa-tapa-tapa-dão Jacaré, jacaré Escutar um eu te amo é bom Mas escutar o grave é melhor No meio do automotivo Que eu catuque ela sem nada Não precisa de joia cara Pra namorar com ela Tem que ter um carro de chão Pra desandar com ela Ó jacaré, jacaré Moreninha gostosa Belo bundão Tua mão na joelhinha E dança Opa, mochão High looks Opa, mochão Jacaré que tá Opa, que tá A situação Opa, mochão Opa, mochão Jacaré que tá Opa, mochão Winchester O brabo, postezante Zero, meia, três Opa, mochão Opa, mochão Jacaré que tá Opa, mochão Opa, mochão Opa, mochão Opa, mochão Que eu catuque ela sem nada Não precisa de joia cara Pra namorar com ela Tem que ter um carro de chão Pra desandar com ela Ó jacaré, jacaré Moreninha gostosa Belo bundão Tua mão na joelhinha Eu já quero que eu decida Opa, mochão Opa, mochão DJ Winchester O brabo da onda Opa, mochão Opa, mochão Opa, mochão Jacaré que tá O toque da situação Opa, mochão Opa, mochão Opa, mochão Jacaré que tá O toque da situação Opa, mochão J. Winchester, o braço dos pesantes, zero metro O papo chão Porto deus voando, porto deus voando, porto deus voando, porto deus voando Pai Lux, meu amigo, Pai Lux J. Winchester, o braço dos pesantes, zero metro Vem novia, vem que eu vou te botar Eu vou botar, bem devagar, botar, botar sem machucar Vem novia, vem que eu vou te botar Vem novia, vem que eu vou te botar Eu vou botar, bem devagar, botar, botar sem machucar Vem novia, vem que eu vou te botar DJ Winchester, o braço dos pesantes, zero metro Vem novia, vem que eu vou te botar Quem manda puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de Paranabamba, de tanta macetada que tomou essa viagem De Paranabamba, de tanta macetada que tomou essa viagem De Paranabamba, de tanta macetada que tomou essa viagem Tá pequeno meu, tá pouco de moto, e com a maldade eu vou te sancar forte Eu morro, tu tem carinha de anjo, mas gosta da pegada do molecote Na Pai na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela pede que pode Nossa costuma que sou pitinha, ela vai embora amanhã, eu não quero que vá Nossa costuma que sou pitinha, ela vai embora amanhã, eu não quero que vá Pai na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela vai embora amanhã, eu não quero que vá Pai na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela vai embora amanhã, eu não quero que vá Foda aqui, pariu, cara Ela quis conhecer meu car fofo, então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa miranha Foi tudo de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa miranha Foi tudo de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa miranha Gata que não deu que a pouco te bota, vem com a maldade, eu vou te sacar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, uma gota, tá pegando a do molecote Tapa na cara, na tocha, te foco, pego de jeito, ela pede que pode Não se acostuma, quer só pedi, ela vai embora amanhã, eu não quero o que pode Dizinho, é do incêndio, é do brado dos desejos de zero, e é tri Tapa na cara, na tocha, te foco, 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 foco Amassa o ritmo dos flu, eita porra, caralho Tem uma mina que é ali da barra, que eu adicionei ela no insta O mano de São Paulo que me apresentou, olha que novinha delícia Favo de outro tempo já desenrolando, mas o bagulho não flui Eu já tava ficando mebolado, mas levei na bilogue E toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite, porra já nossa novia AJ, Winchester, o bravo dos desandes, zero meia três Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer tua rapida de parque Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer tua rapida de parque Deve o Cris, mais um, pode fazer dívida, papai Deve o Cris, manda pra lá Tem uma mina que é ali da barra, que eu adicionei no insta O mano de São Paulo que me apresentou, olha que novinha delícia Favo de outro tempo já desenrolando, mas o bagulho não foi Eu já tava ficando mebolado, mas levei lá bem louquinha Toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite, porra já nossa novia Dorinha, sei que tem barulho na lista Posso te fazer esquecer Todo esse exotado que fica no seu pé Sabe por quê? Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer a pura onda da planta Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua a pura onda, a pura onda da planta Vou fazer a pura onda da planta Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base O que é que eu tenho? Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Que é velho, gris, mano, bravo Tá espelhado, cama, retorna, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, de baixo Com a mão, qualquer eu, faz o voo Lox AJ, Winchester, ou bravo, gostezante, 063 DJ, Winchester, ou bravo, tá online De quarto, vem no chup-chup, tá batendo olhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o rubi, que você tá do de quarto Vem no chup-chup, tá batendo olhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Consci-Sci-Sci-Sci-Sci-Sci-Sci-Tres-Z Vem no chup-chup Como outra Marcha da parachute Vem no chup-chup Lo chup-chup Vem no chup-chup Para baixo Vem no chup-chup É competirio, sorrowform eaken-diffi Isso, check Esse trenzinho tá da hora Joga Esse trenzinho tá da hora Joga Joga Olha o trem Com licença Peço por favor O trem tá passando A todo vapor Suba a bordo Pegue sua passagem É só alegria Então não perca essa viagem Olha o trem Não se esqueça desse pacinho A festa já começou Locomotiva nervosa A pessoa todo valor Esse trenzinho tá da hora Joga 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 esse trenzinho Té da hora Joga Joga de frente Joga de costas Joga 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 jay Joga Japor Feche, feche essa rapita, chacoalha essa rapita As novinha aqui no baile, são tudo safada Quando solta o beat, elas vem mexer na rapa Escuta o rd, então não aviene feita Mexe essa rapita, chacoalha essa rapita Vai, mexe essa rapita, chacoalha essa rapita Vai, escuta rd, escuta rd Mexe essa rapita, chacoalha essa rapita Mexe, mexe essa rapita Mexe, mexe essa rapita Mexe, mexe essa rapita Mexe, mexe essa rapita Oh, humilde cidade de interior Hoje nós não tá bom não, Taomé Oh, só copa unhas vodka de sabor E as perversas só de filhão e chapéu Railucão, Railucão, o Sonzão, os do filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Railucão, o Sonzão, ele tem um filme pretão E elas na carroceria Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Pedro embaçando ela, roçando na filela AJ, Winchester, um brabo tostessante Célio 63 Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Pedro embaçando ela, roçando na filela O pau-tourão, e eu pegando ela O pau-tourão, dentro da rai-luz Ó, dentro da rai-luz DJ Winchester, os bravos da online Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Pedro embaçando ela, roçando na filela O pau-tourão, e eu pegando ela O pau-tourão O pau-tourão, dentro da rai-luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Pedro embaçando ela, roçando na filela O pau-tourão, e eu pegando ela O pau-tourão, dentro da rai-luz Ó, dentro da rai-luz DJ Winchester O bravo dos defantes Zero Viet Movimentando a mola da rai-luz Movimentando a mola da rai-luz Sou filme preto, esconde-o-o-zamaço Nesse couro branco, na estrada de terra A bordo não vai pro lado, eu tô com a rai-luz A bordo, bordo, bordo Pox Play J Winchester O bravo dos desandes Zero Meia Três Movimentando a mola da rai-luz Movimentando a mola da rai-luz Movimentando a mola da rai-luz O inimigo foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tive que jogar do caro Nem olho pras fotos que cê porta aqui, seu otário Se eis fosse bom, era presente no passado DJ Winchester O bravo dos desandes Zero Meia Três Eu pego todo mundo E não tô sentindo nada Tu com as mulherinha Curtindo nas madrugadas Tu com as delicinhas Curtindo na rai-luz Namora você ainda Eu pego todo mundo E eu tô sentindo nada Tu com as mulherinha Curtindo nas madrugadas Tu com as delicinhas Curtindo na rai-luz Namora é otária Namora é... Tem demais Tem depois que eu me segui E aí? Rai Lux O bravo tem nome, porra ابel É o nino no beat, folks DJ Winchester, o brabo dos desante, 063 15 minutos de sentar, passou você se iludir 15 minutos de sentar, passou você se iludir Piroian, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Piroian, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Piroian, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra, bagulho doido Ah, o brabo tem nome Porra Ha, é o Neno no beat Porra DJ Winchester, o brabo tá online Piroian, vai no tomatoma, 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 vai no tom Morenice a desfazer, moreno que 15 minutos de sentado fácil, você se enlouca DJ Winchester, o brabo dos desantes, zero letra Vem vendando surras de bumbum کی massage記 Tu vai sentar pro DJ, mas você é fumando o rumo Vem vendando surras de bumbum Hey J Winchester... O brabo prostesante 063 Bem-vendando surra de bumbum Bem-vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro Didi, mas vai sentar fumando Ela chega com a amiga no meio do baile descendo e subindo, chamando atenção Que novinha saliente, ai meu Deus, que popotão Que novinha saliente, ai meu Deus, que popotão A partir de agora vai começar a competição Vem-vendando surra de bumbum Vem-vendando surra de bumbum Vem-vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro Didi, mas vai sentar fumando Vem-vendando surra de bumbum Vem-vendando surra de bumbum Vem-vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro Didi, mas vai sentar fumando Tchau, tchau. 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 Eu arrastei a patricinha, fui, fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, eu maluqueiro com a dovela E eu impressionado com o que ela fez comigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Ai, 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 том que ela gosta do perigo AJ Winchester, o bravo gostezante 063 Tchazinho no beco que ela gosta do perigo Tchazinho no beco que ela gosta do perigo Foi que o beco da favela secou no colo do pai Foi que o beco da favela secou no colo do pai DJ Winchef, o bravo dos desandes zero-metre. Jácaro, jácaro, se solta, acompanha o beat dancendo no chão, bebê, é que eu tô de longe observando você. Se eu te pegar hoje você não vai esquecer, muda as posições e você vai em look, fica, 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 fica. Eu vou te passar, não cê vem pinar no rural, eu vou te passar, não cê vem pinar no rural. Eu vou te passar, não cê vem pinar no rural, eu tô de longe observando você. Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Muitas posições e você vai enlouquecer Fica de lá, eu vou te sarra no CVP dando lugar Fica de lá, eu vou te sarra no CVP dando lugar Fica de lá, eu vou te sarra no CVP dando lugar DJ Ike de Ferraz, comprou uma moto pra todas elas Caralho velho, comprou, comprou uma moto pra todas elas Se pegou, comprou e agora tá dando moto pra todas elas Rai Lux AJ Winchester O Bravo Poster Zanji Zero Mega Três DJ Ike de Ferraz, comprou uma moto pra todas elas De DJ Ike de Ferraz, comprou uma moto pra todas elas Uma já caiu, a tacarupa ficou banguela Uma deu fogo e sumiu e a outra foi pra favela Uma já caiu, a tacarupa ficou banguela Uma deu fogo e sumiu e a outra foi pra favela Assim né doida, causando de giro de moto na favela O Padre Henrique, agora de moto ninguém segura ela O Padre Henrique, agora de moto ninguém segura ela O Padre Henrique, agora de moto ninguém segura ela O Padre Henrique, agora de moto ninguém segura ela Trompei uma novinha com rabão empinadão Eu vi na internet que o Henrique deu motão Terá que eu sou por nagaro pra roletar o bailão? Terá que eu sou por nagaro pra roletar o bailão? DJ Winchester, o brabo tá online Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Tchau, tchau 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 Eu sou Chuck 22 e é a gente seu mané O seu sonho a gente pia é mega, volta de ré Então volta de ré, volta, volta de ré Volta, volta de ré, volta, volta de ré Volta, volta de ré, volta, volta de ré Volta, volta de ré Abaixa o capô, junta tudo e vai embora Se seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou Chuck 22 e é a gente seu mané O seu sonho a gente pia é mega, volta de ré Então volta de ré, volta, volta de ré Volta, volta de ré Volta, volta de ré Volta, 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 volta Volta, 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 volta É pura energia Ei, cuzão Tá pensando que o seu som é bom? Agora eu tenho toda a certeza do planeta que você é um merda Vai encarar, vai encarar, vai encarar Vai encarar, vai encarar É pura energia Ué, é só isso que você consegue? Esse é o seu arsenal? Agora prepare-se, irmãozinho Prepare seu corpo Prepare sua mente Eu vou te esculachar Vou te humilhar perante seu público Agora eu tenho toda a certeza do planeta Que você é um merda Um fraco Que nem tentou me esculachar Vai encarar Vai encarar Vai encarar É pura energia Ué, é só isso que você consegue? Esse é o seu arsenal? Agora prepare-se, irmãozinho Prepare seu corpo Prepare sua mente Eu vou te esculachar Vou te humilhar perante seu público Vai encarar Vai encarar Vai encarar Vai encarar E aí? Vai encarar Seu bosta Ei, psst, você É, você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ouça isso E aí? Eu vou te esculachar Vai encarar Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? 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 Você acha que seu som é bom?